Evangelismo não é apenas coisa de gente grande não, viu? No norte da Bahia, centenas de crianças participaram de um treinamento missionário e aprenderam a usar seus dons e talentos no evangelismo. E a família não fica de fora não, viu? Confira! Crescer e evangelizar. Esse é o objetivo de centenas de crianças como o Ivens Ferreira. Com apenas 12 anos, Ivens tem um espírito missionário desenvolvido desde cedo e já dá estudos bíblicos para os seus amigos. Ele conta como sua família o incentivou e foi fundamental para o seu interesse na missão. Eu sempre via meu pai fazendo, dando estudo bíblico. Aí eu também quis dar estudo bíblico. Aí eu fui e chamei meu amigo para estudar a Bíblia junto comigo. É legal porque eu sei que meu amigo iria para o céu junto comigo. É com este pensamento que mais de 450 crianças participaram de um treinamento evangelístico que faz parte do projeto Evangelismo Kids. De brincadeiras a estudo bíblico, o projeto Evangelismo Kids reuniu crianças de diversas faixas etárias nas cidades de Juazeiro e Capim Grosso, no norte da Bahia. O objetivo desse encontro é mostrar que ser missionário não se limita à idade e que essa turminha tem muito a oferecer para o crescimento da igreja. O projeto atua através do aprimoramento de dons e talentos, além da imersão em ações missionárias. Eliane Lopes, diretora do Ministério da Criança para os Estados da Bahia e de Sergipe, explicou que o alvo do projeto é discipular as crianças em atividades como essas e que já são familiares para elas. O projeto Evangelismo Kids, ele é um projeto que veio assim para atender uma necessidade que as crianças já tinham. Elas já gostam de pregar, já gostam de orar, já gostam de louvar, já gostam de participar de todo o evangelismo. Então ele vem só para contemplar essas crianças que estão assim ávidas para falar do amor de Deus. Porque a criança, ela ainda precisa de muito auxílio, ela precisa de condução, ela precisa ser discipulada. E os pais estão ali juntinhos para poderem fazer todo esse suporte. Bom, nós entendemos que como missionários nós precisamos discipular as novas gerações. E eu entendo como pai, eu preciso discipular o meu filho para que ele possa alcançar outras pessoas também. A participação do público infantil no evangelismo tem crescido nos últimos anos, contando atualmente com mais de 300 pregadores mirins na região. E com o jeitinho dessas crianças, a simplicidade se torna um toque especial para a missão. Elas convidam os coleguinhas, elas falam de Jesus da forma mais prática possível. E isso é uma forma com que as crianças possam compreender na sua própria linguagem. Música Música